E agora a última que eu gravei, pra ele sair bonito, essa música é a minha do Xande Milares. Aí o teu história. Essa música é uma casa que eu fiz lá em Nova Iguaçu, e eu faço a minha reunião toda lá. Casa Amarela. Aí eu fiz a primeira, aí eu mandei pro Xande, o Xande mandou a segunda. E a FMJ tá tocando, tudo isso. Samba lá de casa, samba lá de casa, samba lá de casa, samba lá de casa. Hoje a casa amarela, samba na casa amarela, samba na casa amarela. Samba na casa amarela, samba sempre. E a terra minha, casa de Dona Marlene, e o meu pai o Rizatier. Tá no chão, samba no poder, e o povo vem cantando. Junto com o Jorge da Boa, e o Gesso do Império do Serenão. Uou, casa amarela, samba na casa amarela. Vou entrar na roda com ela, uma cerveja na goela. Batuca nessa tigela, eu vou pegar a panela. O partideiro se esprela, na poesia singela. É uma pintura na tela, samba da casa amarela.